e aí galera aqui é o cadão com mais um vídeo de heroes of the storm e hoje é eu já tinha falado na stream então vocês podem ver na tweet se vocês quiserem ainda está lá do de algumas coisas do patch notes então você você meio prévio no que né o que eu vou falar mas e no final vou acabar falando mais coisa mas que eu não cala a boca prazer mas se vocês pediram estou fazendo isso tá então eu vou começar aqui pelos globinhos tá uma das coisas que mudou foi os globinhos antes eles recuperavam 6% de máximo de vida em 4 segundos agora 12 em 5 segundos e a mana 32 virou 8 por cento ok para as pessoas que usam mais mana isso é melhor as pessoas que usam menos mana sinceramente é a mesma coisa tá só que acontece a questão do globo é mais importante do que vocês imaginam porque imagina que você está empurrando uma lane na tomb of the spider queen infernal shrines talvez e você tem duas waves até 3 waves de creep empurrando com você você que está empurrando agora não necessariamente é só uma coisa boa porque porque imagina que na hora que as pessoas pulam em você solta o kaiota solta fênix ali ming blinca essas pessoas vão pegar três globinhos digamos dois globinhos eles vão recuperar 30 por cento 36 por cento de vida enquanto estão batalhando com você e você que está invadindo a base do adversário não vai receber isso porque às vezes o globinho está lá dentro ou você já pegou isso é entendo que as pessoas que vai ficar um pouco mais divertido que vai ter um pouco mais de as pessoas vão ficar um pouco menos semana vai ficar vai ficar talvez seja até no ponto da pessoa esperar o maguinho morrer para você defender o seu globinho e o cara não pegar o dele talvez entendeu que uma coisa que já era para estar acontecendo uma coisa que já é importante talvez se torne mais importante só que nessas horas de empurrar tem que tomar cuidado 12 por cento talvez 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 tenha sido um pouco mais um pouco demais porque se você pensar em dois globos já é um quarto da vida do cara 24 por cento a gente arredonda para 25 um quarto da vida do cara sem ele fazer nada e lembrando que é cura por segundo então mesmo que ele está com 80 por cento da vida e você não está batendo ele ou você está batendo ele eventualmente vai curar isso então é uma mudança bacana tal mas tem que tomar um pouquinho de cuidado e a gente vai para os os as fontes né que recuperavam que agora mudou aumentou o cooldown de 100 segundos é 120 então cada vez está ficando mais importante você defender sua lei no começo ou sky tempo ou a fonte do bot no segundo templo tá essas essas ou para as pessoas dando a volta para matar a gente viu naquele vídeo do taçadar que eu coloquei replay que eles fizeram isso logo no começo eles foram matar a fonte do adversário no bot que dá no no battlefield of eternity mas é um pouquinho complicado a gente vai ficar um pouquinho mais delicado as fontes então defenda mais sua fonte que eventualmente aumentando o cooldown mas também recuperando mais é um por cento de vida tanto faz tá mas dez por cento a mais de mana principalmente para as pessoas que usavam a mana extremamente de gente que sim mente é para pegar mana liming dependendo a maioria das fontes que você pega para a mana não é nem de vida tá e aí a gente vai falar de uma das com todo respeito a mudança mais importante esse pet tá então eu vou falar um pouquinho muito eu vou ficar eu vou falar um pouquinho vou falar bastante desculpa dessa mudança porque velho é muito importante o que que é isso a gente tem esse como que os cripe os minions o range de mili e o maginho eles dão o dobro de dano em estruturas então quando você deixa sua lei no empurrando quando você empurra além e o adversário não e você vai para o tributo ou vai para o templo é muito mais provável de o cara perdeu xp então que as porque os profissionais fazem defendem sai defendem sai ou até defendem um pouquinho mais isso tem que acabar indo muito mais para o jogador casual porque os minions vão levar suas estruturas então no mapa do cursa de rolo da maldição a maldição vai destruir sua base não é que talvez ela vai destruir sua base ok porque ela os caras podem estar batendo em você mas no momento que eles encontrarem eles vão dar o dobro de dano o dobro e está caminho por exemplo o possession da sylvanas talvez seja uma coisa muito importante o as mudan que ele aumenta o dano dos minions numa outra lane e essas coisas de split push cada vez mais a blizzard está é potencializando não é de tipo está op não mas ela quer que você quando você saia da lane toma cuidado você acabou de deixar a sua torre sem bala com os minions repente repente um pouco sua vida eu vou voltar nisso mas também as catapultas mas tem a catapulta aumenta o range em 20% a visão em 17 e agora quando ela encostar uma criatura ela vai fixar naquela criatura e ela vai ter um novo target fixando neste outro target até ela morrer ou for destruir a questão disso é o seguinte eventualmente elas estavam chegando no core batendo no core e aparecia os minions ela começaram a bater nos minions só que às vezes a catapulta do bot batia nos minions do mid porque eles estavam no range então agora quando a catapulta começar a colocar pressão no seu core ela vai continuar mantendo a pressão no seu core é muito mais tenso o keep fica extremamente já é já é mas ele não é até hoje tão tão importante você tem dois keeps abaixo você consegue voltar no jogo você não tem você não sente 100% a pressão de levar um keep ou estratégias tipo o pessoal agora adora fazer a zagar e o abator agora estão sendo cada vez mais potencializadas essas essas estratégias vinhas tá então o keep fala um pouquinho mais alto problema nisso problema nesses dois o grande problema que que vai acontecer os jogos possivelmente vão ficar bem mais rápido tá não é pouco é mais rápido e os outros já é um jogo que os jogos são rápidos e isso não é necessariamente prazeroso de se ver tá por mais que as pessoas achem que um jogo longo é cansativo é cansativo às vezes pra quem joga mas pra quem tá olhando o jogo crescendo aos poucos league of legends dota você vai tendo teamfights mais perigosos em lugares diferentes aqui às vezes o jogo o jogo talvez comece a passar tão rápido ou uma batalha que se defina tudo que não fique mais prazeroso de se ver não dá pra saber isso não dá pra saber isso agora tá no beta a gente não consegue saber disso que a gente não vai ter uma média a média já desceu os jogos já estão mais rápidos no beta mas a gente não sabe exatamente como isso vai é vir pro live mas o importante é agora todas as vezes eu falo de minion nas mistrim nos vídeos cada vez mais a blizzard está mostrando pro jogador não esqueça dessas criaturas o xp é importante e agora nem só o xp eles vão matar suas estruturas as suas estruturas vão cair porque o dobro de dano não é pouca coisa ok além disso o terror no mapa da planta agora o bônus dele não é 100% é 200% porque querendo ou não as pessoas estavam usando cada vez mais esse terror pra usar como batida como desculpa como um herói diferente porque além dele dar um dano extremamente agradável e ele tem um cc ele é uma dupla vida pra um personagem então digamos que você coloque no yldan ou no gremaine tanto faz mas além dele tá lá batendo no meio da porrada no momento que ele morre ele já pula na pessoa porque ele tá no meio da putaria ali e com certeza ele vai levar ou ele gastou muita coisa nele então eles querem que menos seja usado menos como um outro herói e mais como uma ferramenta pra você empurrar também jogos mais rápidos no guardian of terror ok aí a gente tem talentos como a nova funcionalidade do bribe que ele tem 100 cargas no máximo tá a gente vai ter diferenças em cargas em talentos diferentes só que a grande questão é quando você usa o bribe e você pega os mercenários inteiros então os siege giants você pega os dois você usou os dois bribes ou seja você pegou o acampamento inteiro com isso não é matou um e usou o bribe no outro você usou o você destruiu o acampamento somente com este talento este acampamento volta a 50% mais rápido isso é muito top muito top muito top pra acampamentos por exemplo como o infernal shrines aquele do do xamã mesmo os gigantes em mapas como dragon shire que é muito importante ou mapas como o tributo logo no começo que você pega dificilmente você vai ter bribe ali naquela hora mas que force você a se movimentar bastante pelo mapa e você consiga mesmo o guardian of terror especialmente mesmo o guardian of terror mas você consegue aplicar pressão não é somente peguei o acampamento de graça não você vai pressionar aquela lane mais rápido que o seu adversário porque você tem bribe ele não é uma mudança bacana o executioner ele o efeito agora só vai funcionar quando você ataca o herói desabilitado mas ainda vai funcionar o relentless vai reduzir a duração de slow stuns e hoots não é mais silence isso é um pouco silvanas já é boa bem aqui os assassinos a gente vai alguns as mudanças importantes não tô falando que são menos ou mais importantes tá mas como a gente já falou eu não quero repetir pras pessoas que estão vendo isso aqui de novo o gal ultimate da que junta 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 explode que fica dando dano depois como desculpa acumulando depois explode foi de 100 para 80 segundos volta mais rápido tá isso é importante para usar junto com o show então os cooldowns vão bater um pouquinho melhor agora o talento do shovel que empurra não 40 para 30 segundos e o toda vez que acerta uma bolinha ele aumenta 20% de movimento speed agora 30% legal graymane graymane querido vamos entender o graymane aqui as pessoas não estão fazendo a continha direito o dano do herói reduziu em 5 5 145 para 140 só que o dano do wargame aumentou de 40 para 50 tá deu para entender vamos fazer uma continha básica vamos entender um pouquinho vamos pegar aquele 145 para 140 tá o que que a gente tem antigamente o wargame ele não é 50% dos 145 é 50 o wargame vai dar um pouquinho mais de dano mas a questão a questão é que o humano tem que dar menos dano ok por que isso porque as pessoas estavam fazendo ultimamente somente talentos para melhorar o lobo e no nível 20 ele pegava pistola que dá splash e também regaçava no humano mano ou você é uma só de um lobisomem ou você pega um negócio não quer dizer que o talento ficou ruim no nível 20 não mas não adianta você ser bom em tudo eles querem dar uma no humaninho tá e talentos por exemplo como a talento skills como por exemplo o coquetel aqui que você joga e explodia foram aumentados drasticamente a explosão atrás do coquetel foi de 177 para 236 tá isso é uma mudança considerável o cooldown aumentou sim mas o talento lá embaixo você vai ver que o elixir tira esse talento então a questão é que de novo se você não é especializado no humano ele não quer que você dê tanto dano ou tantas vezes o dano por mais que o coquetel aumentou até para as pessoas que estavam fazendo build do lobo tá não importa aí a gente tem o talento que você pula e mata uma pessoa reseta e vai no outro esse ultimate aumentou o cooldown de 60 para 80 ok e aumentou o dano também a gente vai ver que mudou outra coisa no nível 20 e o market for the kill que é o outro da pistolinha que dá o tiro agora a pessoa fica 20 ela já ficava 25% vulnerável e quando você bate nessa pessoa reaplica esse esse debuff ok ele fica recolocando até que você deixe ele cair no momento que ele cai ele caiu só que enquanto você então você bate nessa pessoa não é qualquer isso mas quando você bate nessa pessoa ele fica reativando e o cooldown diminuiu de 60 para 40 60 para 50 só que o range também diminuiu ok bacana e você não pode ativar para você pular no cara você tem que pular manualmente agora antigamente você atirava no cara lá na base você ia para sua base clicava e viajava na cara do negro não tem isso agora ok acertou a pistola acertou a pistola pronto acabou a gente tem talentos que voltam mais mano agora o elixir tá vendo que reduziu mais o cooldown em 2 segundos diminuiu o dano do impacto agora só é da explosão aumentou o dano da explosão por herói que pega tá e diminuiu um pouco a capacidade máxima de 160 para 150 no nível 16 aquele que quando se ativava o inner beast e soltava o coquetel tirou removido e adicionou este novo talento que quando você ativa o que você ataca mais rápido se você conseguir manter ele por 4 segundos ele vai te dar um adicional de 40% mais 40% de attack speed você vira um monstro attack speed é o nome do jogo se você pega esse talento lembrando que no nível 16 esse novo talento e no nível 20 agora o novo talento que somente resetava agora toda vez que você mata uma pessoa com o ultimate você aumenta o dano da próxima ultimate em 25% estacando até 100% então matou um negro com o ultimate vai dar 25% a mais de dano matou outro com o ultimate vai dar 50% a mais de dano matou outro com o ultimate 75% matou outro 100% se você conseguir fazer isso por favor me mande replay acho muito bonito e o seu outro ultimate do tiro agora quando você dá o vulnerável nessa pessoa não importa quem bata nele vai ficar reaplicando o vulnerável a duração do vulnerável mas eles estão tentando separar o humano do lobisomem um pouco mais a Jaina a Jaina deu uma enxugada o blizzard a base agora da 3 waves lembra que era um talento? a base agora só que reduziu o dano para aplicar as 3 waves e aumentou a mana ok? o cone of cold wave 30 mais de dano reduz a mana a gente teve mudanças no talento um foi para um lugar e o outro foi para o outro o invenom foi removido completamente da Jaina e ela ganhou outros talentos como por exemplo a Estilence agora você recupera 10 de mana quando você quando você acerta o frostbolt numa pessoa que está com slow tá? a frost armor foi para o nível 4 era do nível 7 só que o quanto reduz do block não é 75 é 50 a mais ok? bacana o que mais? alguns outros mudaram mudaram a duração do shield de 3 para 4 ela deu uma enxugadinha talvez ela mude mais depois o E aumentou o cooldown de 12 para 14 aumentou a mana o... a quest do flamestrike foi de 75 para 100 quando você completa nice tá? o Energy Royal que é aquele talento que você reduz o cooldown do seu E ele ele conserta o aumento tá vendo que foi de 12 para 14 aumentou 2 ele reduz agora de 7 para 9 volta o que era antes então quando você quer especializar em stun você pega isso aqui tá? no nível 7 toda vez que você ativava o negócio o seu auto ataque dava um dano a mais mágico reduziu esse dano e Jesus Cristo isso aqui eu não sei porque não estava com isso aqui antes é o Gravity Crush que toda vez que você sortava o seu stun você batia mais nesta pessoa em 30% só que o jogo inteiro é feito em 25% a mais de dano porque que o Caeltas tinha 5% a mais de todo mundo agora foi para 25 agora eu aceito não quer dizer que esteja ruim mas eu aceito é e agora no nível 20 o negócio de você realocar a Fênix você pode realocar a Fênix globalmente então você solta ela do seu lado e você reaplica ela no meio do mapa você pode fazer se quiser no nível 20 ok você pode reposicionar ela em qualquer lugar do mapa do mapa você quer soltar na sua base e jogar ela lá no core do cara você faça você faz o que você quiser você joga onde você quiser ok Kerrygan querida aumentou o life coisa que as pessoas já estão esperando isso aqui faz tempo aumentou o regen e aumentou o ataque base reduz reduz o custo do Q o Q você matava ele depois de 2 segundos voltava agora não é só se você matar o alvo com o Q aumentou o dano aumenta o dano do acho que isso não é do stun de 20 para 30% aí a gente vai ter esse negócio que recuperava 100% de mana ou seja você não gastava mana agora você gasta você gasta bem menos ele te dava 100% da sua mana de volta agora é 75% só que aumentou o dano a gente tem aumentou o splash damage no Furious Swarm algumas coisas simplesmente mudaram os talentos Adaptation recupera agora dá 100% de mana perdeu isso aqui ninguém quase usava ah tá isso aqui é bacana agora o Trait o Assimilation Master aumenta a duração do Shield em 100% além do que ele fazia antes tá simplesmente uma enxugada de talento tá de novo a gente vai a questão é isso aqui eles fizeram para fazer a Kerrigan um pouco melhor no late game ou não só Infernal Shrinds resumindo ou Tomb of the Burning Queen que seja Lunara Leaping Strike que é o ultimate que poucas pessoas usavam mas usavam aumentou Photosynthesis recupera mais mana a Wisp aumentada em 10% a Time Lost Whip que ninguém usava porque voltava a Wisp mais rápido agora volta volta um quarto mais rápido era 100% agora 125% toda vez que você acertava o que? você acertava em 3 alvos agora vai para 4 alvos então digamos o time inteiro do cara só falta um negro mas o time inteiro e isso aqui é o mais importante da Lunara no momento o talento que tipo todo mundo pegava é que o seu Poison dava 200% em dano em criaturas não heróis se você não é herói você toma 200% do Poison foi para 150 está mais agradável não é ruim está mais agradável ok? aumenta o rende aumenta o bônus tudo super top abolish magic também ninguém usava mas poucas pessoas para tirar debuff reduziu o cooldown massa maravilha a Tracer só avisa grande quando está bomba dentro de você ai Abatur você ficou tão top vamos falar um pouquinho da Abatur vocês tem preconceito vocês tem preconceito quanto a Abatur eu sei eu sinto esse preconceito diariamente o primeiro que o Abatur consertou o negócio que quando ele entrava na Tracer e ela voltava no tempo saia ok? isso é importante agora não sai mais só vai ficar pausado quando ela volta eu vou estar nela legal você tem um talento no nível 1 que você quando você dava o shield você recuperava 31 de HP por segundo por 4 segundos dobrou e ainda adicionou e 31 foi para 68 e esses 4 segundos mudou para a duração da carapaça e por que? você tem talentos que aumentam a duração da carapaça então agora é 70 por segundo na duração da carapaça mano você cura horrores agora e eu não estou zoando eu não estou zoando vamos continuar no nível 4 a duração a duração dos nests aumentava 20% agora 25% então você pode colocar basicamente mais uma bombinha sem ela a última sair aí a gente tem no nível 4 que aumentava a duração do shield o quanto dava o shield e a duração agora de 40% foi para 50% ok? aumenta aumenta a cara o shield da carapaça em 40% em vez de aumentar a duração em 50% ok? e a gente tem talentos por exemplo no nível 7 esse é top o que que ele faz? você ligava e você aplicava o shield no seu alvo em todos os creeps em volta agora quando você usa com esse talento quando você usa você aplica uma carapaça sem talento mas ela ainda recupera o HP recupera não recupera o HP do seu só que serve como shield para todo mundo em todo mundo em volta dos heróis então além de você recuperar o life do alvo que você está você faz um shield em todo mundo como é que você pode falar que o abaturno é top? não quero falar com vocês mas não quero duração do slow dos cocô 2,5 para 3 segundos aí a gente tem no nível 13 nossas baratinhas explodiam agora em vez de dar 68 de dano dá 102 porque as pessoas sempre pegavam aquele que virava a longa distância e esse é bom para você quando você está sendo empurrado não é para quando você está empurrando quando você está sendo empurrado que as catapulta matam rápido por exemplo isso aqui vai desempurrar mais rápido ainda tá? e o Q e a gente tinha um talento que além de você ganhar uma carga agora além de você ganhar uma carga você reduz o cooldown então você pode bater mais vezes só que é para aumentar o DPS do abaturno DPS fora da copy no nível 16 aumentou o quanto fica no movement speed aumentou o quanto é o o dano de quando a mutação ou a evolução morrem top também aumentou o quanto reduz depois do túnel da monstruosidade e a evolução o upgrade da evolução que quando você fazia a evolução por exemplo no Illidan o Illidan recebia 20% do HP dele de shield agora 25 top demais top demais no geral muito melhor Asmodan a invasão de demônio não dá mais metade dano herói então vai chover bicho que dá muito dano herói top lembrando eles querem que esses heróis que estão sendo poucos utilizados entrem mais nesse tipo de metagame que eles querem que se vire que é split push e também a gente mata você então enquanto você está batalhando sua base está caindo lá em cima entendeu ele ganhou um outro um outro talento de Q além daquele de estacar ele tem outro de estacar quando você acerta um herói até 100 cargas ele ganha 100 de dano e aumenta o range da bolinha tá super simples ele é aquele que você quando você jogava mais longe dava mais dano virou isso isso aqui não importa ah isso aqui importa vai pra você estacar o Taste for Blood que vai até 500 era 1,5 agora é 1 segundo a abertura de você ajudar o seu amiguinho na hora que chega o pessoal tinha 1,5 segundos pra na hora que chegar a bola do Asmodan matar o bicho agora é 1 segundo só ahm o novo Master of Destruction não dá mais bônus de estrutura em não dá mais bônus de dano em estruturas simplesmente ele dá 10% a mais de range pra cada nível e vai aumentando ok legal a gente tem o Ard tem vai pra 25 20% agora aumenta o dano o Globo não dá mais é damage over time simplesmente ele melhorou grande parte dos todas as modas ele melhorou tá e o Blood for Blood você pode soltar no enquanto você tá com ele ligado de novo não quero perder muito tempo com essas coisinhas pequenininhas o Gaslow agora você não precisa mais desmontar a torre você não sai mais da montaria quando desmonta a torre de novo eles vão voltam nessa bagaça o Robo Globlin agora é 200% de dano em estrutura coincidentemente no level 20 200% de dano em jogador eu entendo a Lunara de 200 pra 150 acho legal e eu gosto do Gaslow só entenda que o Gaslow vai destruir o Imortal mas eu acho que esse era o intuito desde o início mas beleza nível 7 as torres dão mais dano de 50% pra 160% nos outros caras em volta aumenta o negócio da bomba e no nível 20 já falamos Silvanas no nível 13 Windrunner agora ele tem um cooldown em vez de você é pra você soltar a segunda wave pra você prevenir acidentes pra você sem querer soltar a segunda wave tudo bem cada viking agora vai avisar quando ele usa o negócio o o mortal wounds do Shu agora o efeito quando ele solta o Q dele reduz mas se tiver um healing over time quando sair o heal dele ele vai voltar ao normal então o Malfurion solta um regrowth na pessoa antigamente na hora que o desculpa o Shu soltava a foiste dele e o Malfurion soltava o healing over time o regrowth pá o heal inteiro desse regrowth era reduzido agora não o Malfurion solta o heal over time o enquanto o debuff da foiste tá reduz o heal quando o debuff da foiste sai volta ao heal over time normal então ele cura curas por tempo iguais peguei o tempo peguei o exemplo do Malfurion entendeu? mas vale pra outras coisas também da fonte qual que é heal? nossa zagara puta zagara mudou hein zagara se prepare zagara querida você mudou completamente o dano dela diminuiu eu vou falar eu vou falar de algumas coisas tá ela mudou completamente então número 1 o creep dela agora dá 20% a mais de ataque range ela bate mais de longe aumentou a vida do cocôzinho não custa mais mana você pode soltar de mais longe não dá mais vida enquanto você está em creep só que ele vai mais longe a grande questão é que ele não dá mais regen de hp só que ela ganha range são dois pontos positivos e negativos ok? vai pros dois o que do banning aquele que você soltava os quatro direto agora não é uma carga pra cada banning então eu falo assim quero soltar um aqui um aqui um aqui um aqui beleza aumentou o dano do banning só que você pode soltar é você pode ficar arrumando carga no cara entendeu? só que agora você solta individualmente cada um desses banning ok? agora custa por banning super simples e a diferença é que eles não tem mais vida e você não pode mais mirar neles sucesso de bilheteria nesse sentido o dano do hidralisk diminuiu muito obrigado eu odeio a zagar ok? não tô brincando mas não a brincadeira da zagar que eu odeio não é brincadeira mas é que simplesmente era uma coisa que tava dando muito dano ok? o ultimate da da moa gorge isso não dá mais dano no impacto mas ele dá um aumento de dano por segundo basicamente mesma coisa basicamente a mesma coisa a grande questão é o outro teammate beleza no momento que você pega passivamente aumenta o quanto os seus creeps a sua parte roxa cresce em 25% ok? e o seu auto ataque vai diminuir o cooldown em 1 segundo enquanto você está indo seu creep então você ganha um battle momento em cima de creep em cima de creep toda vez que você bate os seus cooldowns reduzem lembrando os seus cooldowns reduzem em 1 não é suas habilidades básicas reduz tudo ok? em 1 segundo ele pode ser jogado em creep agora quando você entra se você tomar dano você é cancelado antigamente era só stun isso aqui faz com que se você for fazer split push seja um pouquinho mais cauteloso não espere na última hora para sair bata 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 saia só que aumentou o regen de hp e mana enquanto você está lá dentro tá? e aumentou o número de de naidos canal quantos você podia ter no mapa de 4 para 10 ou seja a zagara vai dominar o mundo no mapa ela já era boa em visão agora ela quer ver o mapa inteiro ok? muitos dos talentos delas mudaram muitos tá? principalmente no nível 4 que aumentava o range não aumenta o range porque agora quando ela está em creep ela já tem o dano aumentado tá? só que agora você tem você ativa para o seu próximo ataque dar um poison grande não é todo ataque dá não você ativa e o seu próximo ataque vai dá um super poison 30 segundos de cooldown sucesso virou uma coisa menos automática você tem que pensar um pouquinho agora quando você joga a zagara mas é coisa pouca coisa pouca mas você tem que pensar ok? outro que é interessante por causa das mudanças dos minions esse aqui ok? quando você usa perto de você minions quando você pega minions range perto de você você dá um 200% a mais dano e para cada 1000 de damage que você der aumenta esse bônus em 1% me fala se a zagara não vai virar um monstro do split push alguém me fala além do que eu já faço tá? isso aqui é tipo a gente tem um novo talento de quest para cada ataque básico que você dá contra um herói aumenta o dano em 0,3 também é top ok? removeu alguns outros o que mais a gente tem? range do banlin banlin também dá slow ah esse aqui o mutalisk ele foi do nível 13 para o nível 16 só que detalhe agora ele não tem mais tempo se você não matar ele fica em cima de você o jogo inteiro o jogo inteiro isso vai fazer com que as pessoas falem nossa é verdade tem um mutalisk em cima do meu healer mata porque senão ele não vai sair e as pessoas vão esquecer de matar o mutalisk e esse mutalisk vai matar muito nego mas olhe mutalisk mata o mutalisk muito obrigado ok? o drop agora virou quest toda vez que você acerta um herói com o E lá com esse talento do E mas o E aumenta o dano em 10% quando você chega em 150 de bônus de dano aumenta a área do drop em 20% também bacana ah um novo talento é que a zagara toda vez que ela bate com a com a hidralisk ela recupera 75% do dano ok? do quanto a hidralisk está batendo e outro talento o novo quando ela está em creep ela toma 20% ao menos de dano de absolutamente tudo ela pode não ter regen de HP necessariamente porque isso aqui é um regen de HP mas ela tem redução de dano em 20% em creep e a gente tem o novo talento em vez de ter no 16 agora é o novo talento em vez do Giant Killer no 13 você tem que ataques com a sua hidralisca dão 2% do total de vida da pessoa da pessoa é o hidralisca que dá não é você ok? lembra né? o hidralisca não é você e aí no nível 20 agora você tem um novo talento que chama Endless Creep literalmente é Endless Creep porque ele aumenta o range que você casta o tumor em 2000 por cento não é o mapa inteiro mas é muita coisa tá? a questão que você pode soltar Creep em muitos lugares aumenta a duração de Creep de 240 segundos para 10 minutos de 4 minutos de 4 minutos para 10 minutos sim eu estava fazendo a conta rápida obrigado ok? 4 minutos para 10 minutos o Creep fica você vai ver tudo e enquanto está no Creep aí sim com esse talento você anda 20% mais rápido certo? eles estão testando a nova Zagara vamos ver que eles vão querer fazer mas essa aqui é a nova árvore de talento da Zagara você vê que tirou muito o talento colocou outros talentos aqui a gente tem talento novo talento de quest todas essas coisas certo? o novo Brightwing o trait dele agora cura mais só que o Blink Hill tem menos range e o que todo mundo está falando é isso aqui o Shield do Brightwing que é o Z que é no nível 7 quando você esteletransportava para essa pessoa ela recebia um Shield 548 que ficava por 20 segundos que é muito tempo tá? agora você vai ter que ser um pouquinho mais preciso um pouquinho porque 10 segundos é muito tempo ainda você vai ter que ser um pouquinho mais preciso porém o Brightwing ele cura mais na base então antes o Brightwing ele era discutivelmente semi ruim como um healer do level 1 até o level 6 eles querem melhorar isso e também com outros talentos como por exemplo no nível 20 aumenta o heal do nosso emerald da sua passiva do seu do seu trait de 8% para 15% então aos poucos eles querem que o Brightwing seja mais do que apenas um Z que gera shield eu sei que ele faz mais que isso mas eles não querem que todas as builds girem em torno somente disso legal 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 ah e no nível 20 tirou o Rewind que você podia dar 2 Polimorph e 2 um pouco tenso mas tudo bem carazinho ele uma coisa no nível 1 ele tinha aquele negócio que dava mana lembra? que ninguém pegava se você conhecia alguém que pegava ele tinha problema mental beleza mas por que? porque o carazinho não tinha problema de mana necessariamente e não prestava para nada porque não é mana que faz o carazinho só que agora mudou um tiquinho e esse tiquinho é top o que acontece? além de a cada 3 ataques você recuperar lembrando que no carazinho todos os talentos nível 1 é o terceiro ataque sempre faz alguma coisa o que que ele faz aqui? no terceiro ataque você recupera mana e depois que isso acontecer 100 vezes ou seja quando você ficar gerando mana, mana ou seja quando você der 300 ataques é isso? 100 vezes isso 300 ataques a partir desse momento a cada terceiro ataque que você der ele também vai reduzir o cooldown das suas habilidades básicas em 1 segundo ele vira um battle momentum ou seja coincidentemente aumentando o seu heal porque o seu W é o heal o seu E na teoria é um heal no caso dele também porque diminui 1 ou mais movimentação a questão agora é que ele vai soltar mais o heal o único problema é esse 100 vezes aqui que não é um problema mas é uma quest um tanto quanto trabalhosa mas lembrando que aqui você pode spamar esse kill e 300 hits não é tanto quanto parece mas dá Ufer gente o Ufer mudou bastante ele não mudou bastante em questão de talentos ele mudou bastante o que ele faz por causa de alguns talentos super tops ele tem alguns talentos novos realmente interessantes diminuiu o custo de mana tirou o block tirou o range ele tirou bastante coisa ele ganhou um que ele cura 30% do heal que ele dá nos outros aliados ele tem algumas coisas novas tá auto ataque vai fazer com que aumente o dano por cento em 20% do Holy Fire o que eu quero falar é o seguinte no nível 16 o Uther grande parte dos Uthers era bem visível que o Uther tinha basicamente um talento importante que era o Benediction quando você usava uma skill que você usava praticamente você pode usar duas vezes e era quase que indiscutível um talento mandatório porque ele era muito top agora o Uther ganhou dois outros talentos depois que você solta o seu Q tá seus ataques básicos por 5 segundos vão curar o Uther e os aliados em 20% do Holy Light entenderam? soltei o Q ok? soltei o Q puf curei o Q os meus ataques básicos por 5 segundos vai curar eu e todos os meus aliados por 20% do que curou aquele meu Q o meu Q curou vai, vamos mudar em números digamos que o meu Q tenha curado 200% desculpa 200% por 5 segundos toda vez que eu bato eu curo assim 40 40 40 40 em mim em todos os meus aliados por que? 20% vezes 5 é 100% a diferença é que eu toda vez que eu bato eu dou um Holy Light dividido no meu time inteiro é um AOE bom contra dano por tempo certo? interessante isso aqui só que a grande questão é esse nosso novo talento top de mas toda vez que eu curo uma pessoa com o meu Q por 2 segundos ela vai apanhar 50% a menos se você colocar esse 50% a menos em número de heal é lindo porém é difícil porque na hora que você solta a cura 2 segundos depois já acabou ela vai apanhar menos 50% 50% e aí acabou por 2 segundos depois que você cura a pessoa ela vai apanhar isso aqui 50% a menos certo? vamos para os guerreiros artas mudou uns negocinho mais mana reduz o custo de mana vida talvez você bate não estou falando que é ruim só quero passar o chain não pode ser ativado quando ele clica é... não pode cancelar quando ele reativa o D tipo uns negócios assim o show aumentou o dano da puxadona ultimate aumentou o range e a velocidade do Q dele lá do talento que aumenta a velocidade derraca querido ele teve algumas mudanças interessantes principalmente a resistência a magia de 25% para 50% no nível 1 50% eu queria deixar isso bem claro tudo bem ahm outros talentos novos de quest de globo que aumentam essência e é... como chama? cada globo que eu pego aumenta o número de essência uns negócios legais muito bacana mas basicamente esse negócio de 50% de resistência é... uma mudança assim... gritante tá? ele ainda tem outros que recuperam mais vida que também melhoraram diminuiu o adaptation no nível 20 quando você... além de... ele reduz o cooldown do seu talento do seu ultimate em 30 segundos além do que ele já faz top também ok? Leoric nosso amigo Leoric melhorou o negócio de mana o... em vez de aumentar a duração de 60% para 80% doeu o talento lá a questão é que no nível 13 ele tem esse talento que o Leoric toda vez que ele solta o W também aumenta o movement speed dele ok? aí esse trem aumenta ele aumenta o movement speed em 10% enquanto esse W tá ativo e... aumenta o dano da tumba que pega fogo no nível 20 hum... não sei se... mas tá... tá aí o Leoric tá o Leoric legalzinho nosso amigo Muradinho nosso amigo Muradinho uma coisa que... eles... eles falaram o porquê é... o que que acontece? os profissionais especificamente eles usam bastante quando o Muradinho pula ele fica imune lá em cima pra desviar de certas coisas não dá mais essa invulnerabilidade agora quando ele pula ele reduz em 25% o dano que ele toma por 2 segundos tá... e... o cooldown é reduzido de 12 pra 10 e reduz o custo de mana então querendo ou não a base do heal dele do trade aumentou de 1.5 pra 2 o crítico que é abaixo de 50% acho que é 50 a 40 de 3 pra 4% a questão é que o Muradinho foi bufado menos pro profissional porque a questão que pros profissionais eu não vou falar a gente tá falando isso pros profissionais mas pra muita gente eles usavam bastante sem vulnerabilidade ele não tem mais só que ele tem 25% ao menos de dano agora quando ele quando ele dá o pulo o que é massa até pros profissionais isso é massa tá... pode ser que eles não usem da mesma maneira mas isso é massa Sônia querida Sônia tirou Endless Fury que aumentava o negócio Shot of Fury além de dar o Fury ele aumenta o Fury em 150 aumenta um segundo no... reduz um segundo no cooldown do Real Wind várias mudanças bacanas cooldown do Iron Skin dele no nível 16 de 60 pra 70 a... a Sônia ela melhorou tá... ela teve várias mudanças que melhoraram ela e outros talentos que ninguém usava ok... uma que as pessoas estão usando bastante é... estão falando bastante é simplesmente isso aqui que a cratera além de... o nível 20 além do que fazia reduz o cooldown do pulo então você pode pular repetidamente você pode pular pra matar um cara sai... um cara sai... e lembrando que o... ultimate dela tá... aumenta a... que diminuía o quanto ficava stun, slow, root, polymorph tirou tá... só que ele aumentou o quanto o Fury ele ganha o que não é... não que muita gente pegasse esse talento Blizzard porque no nível 20 ainda tem Hardenet Shield enquanto tiver Hardenet Shield é difícil você pegar outra coisa mas... tá aí né... pra quem quer pegar tipo isso aqui ela pode ficar spamando magia mais mas... de novo enquanto tem Hardenet Shield difícil ver outra coisa novo trait do... do gordinho agora quando você bate nele ele tipo peida assim... tá... e os inimigos que estiverem perto vão tomar um Poison ele não mais deixa o gás no chão na hora que você bate... ok... digamos que eu tenha... é isso aí... tá... é o que algumas pessoas fazem... você bate nele enquanto você não tá vendo ai... ele assusta e peida e o cooldown reduziu de 4 pra 3 segundos... ok... e agora... o Hulk... lembra que ele tinha um talento no 16 ou no 13... acho que era no 13... no 13... que você podia puxar um aliado... não lembro se era no 16 ou no 13... é no 13... sabe que você podia puxar um aliado... agora é uma ativável... desde o level 1... você já tem... quero ativar... quero não ativar... quando você deixar ativado... você puxa um aliado... quando você desligar... você não puxa mais esse aliado... top de linha... simples... você não perde o talento... mas você deixa um botão a mais... pra você colocar a hora que você quiser... e deixa... possível pros jogadores... que realmente usavam aquele talento bem... continuem a usar... ok... o que mais ele perdeu... tirou o Mercenary Lorde... toda vez que... ele tem um novo talento... toda vez que... o gás dele bate em alguém... o herói... recupera a vida... sucesso... Tirael... aumentou o dano da passiva... a explosão... ele teve algumas mudanças em questão da explosão... tá ligando... então por exemplo... esse aqui aumenta... mais ainda o dano da explosão... além do que faz... vai pro nível 1... também deu uma enxugada... ok... o Tirael deu uma enxugada... o que mais... que teve de mudança... muito top... ele aumentou o dano... grande parte das coisas... aumentou o movement speed... o Tirael foi buffado em... grande parte... ah... esse aqui... no nível 13... o Angelic Might... o bônus de dano... foi de 25%... pra 75%... quando ele solta o Smite... mas... é top... é top... ok... o que mais... que ele... ganhou... Blades of Justice... aumenta o dano... ao invés de aumentar o dano... ele aumenta a tech speed... agora... o Tirael... ele ganhou muita coisa... e mudou... o que ele já tinha... melhorou... e mudou bastante... tipo... ele não teve... ele não teve tanta coisa nova... ele era igual... só que melhorado... tá... resumindo basicamente... grande parte das coisas... ele melhorou... não me lembro de alguma coisa... gritante no Tirael... se vocês... quiserem... deixa aqui embaixo... não vi... ah... lembrando que eu quero passar isso aqui por... é isso... é isso... tinha mais alguma coisa? é que eu acho que tinha algum bug interessante... não... não lembro... tudo bem... então é isso... então gente... isso foi aqui... desculpa de falar desse jeito aqui... como é... o pessoal tinha me pedido... na stream... aí eu falei... tá bom... vou fazer isso bacana... pelo horário... pelas coisas que estão aqui... queria fazer isso rápido... que eu já tinha feito... eu só estou refazendo... para quem não viu na stream... só para não ficar muito longo... eu sou o Cadão... eu fico por aqui... não se esqueçam... aqui embaixo tem Patreon... Youtube... ajuda a gente no que pode... se você não pode... eu agradeceria... se você se inscrevesse no canal... amo todos... até a próxima... valeu...